Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum do ano A, da liturgia católica da nossa igreja. E neste domingo a igreja nos convida a uma reflexão muito profunda do encontro com Deus, esse encontro que faz restaurar as nossas forças, as nossas perspectivas, esse encontro com Deus que é capaz de reaquecer o nosso coração, esse encontro com Deus que é capaz de nos lembrar da nossa missão. Nós nunca podemos perder de vista o nosso ponto de partida. Nos ensina Santa Clara, também Dom Helder Câmara, com muita sabedoria, sempre nos ensinou que é graça divina começar bem. Graça maior ainda, persistir na caminhada certa, não perder o rumo. Mas a graça das graças é caindo, embora aos pedaços chegar até o fim. Não é fácil chegar ao fim. Todo começo ele é atravessado por tantas coisas que tiram o foco, que pesam, que cansam, adoece e desanima. Mas existe um remédio. E é isso que a palavra de Deus hoje está mostrando para nós. O remédio é ir ao encontro do Senhor. Fazer uma peregrinação até encontrar o Senhor. Fazer uma procissão, como a gente gosta de dizer, até chegarmos a Deus. Então, essa é a nossa missão. Sempre que nos sentirmos cansados, abatidos, poder contar que existe um Deus que pode nos acolher, a quem nós podemos ir. Então, é justamente isso que a gente vê no Evangelho, deste 19º domingo do tempo comum, enquanto os apóstolos estão numa travessia difícil sobre o lago de Genizaré, agitado por ventanias, agitado por ondas e assustados pela escuridão da noite, eles poderem olhar e pedir o socorro a Jesus, embora antes eles tenham ficado assustados com Jesus, quando viram Ele andando sobre as águas, eles ainda não podiam compreender o poder de Jesus que estava acima de qualquer dificuldade da vida, de qualquer onda ameaçadora, de qualquer ventania assustadora, o poder de Deus está acima de tudo isso. E, às vezes, o peso da caminhada, o cansaço, ele faz a gente esquecer do tamanho do poder do nosso Deus, como é grande o nosso Deus, como é poderoso o nosso Deus, grande e onipotente, e quantas vezes a gente fica com a fé abalada, porque passa a prestar atenção somente na ventania e nos balanços do barco da vida. Mas Jesus vem sobre as águas, mostrando a sua grandeza, a superioridade de Deus, do divino na nossa vida. Então, Ele vem sobre as águas, e os discípulos sempre encorajando, coragem, sou eu, não tenhais medo. E os discípulos representados em Pedro, sempre na dúvida. A dúvida é algo recorrente na nossa vida, seria talvez um caminho mais fácil da gente seguir, e às vezes justificar a nossa incapacidade de peregrinar até Deus, de ir ao encontro do verdadeiro Deus, esse Deus que rejuvenesce, esse Deus que reconstrói. Então, Jesus, Ele estende a mão, segura Pedro que está afundando, e chama a atenção dEle. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Então, é muito importante a gente sair do jeito que os discípulos saíram desse encontro com Jesus. Os que estavam no barco prostraram-se diante dEle, dizendo, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Essa é a atitude verdadeira do discípulo de Cristo. Sempre em adoração, sempre com o joelho no chão. É a maior arma que o discípulo do Cristo pode ter na sua vida. Não é a arma da vingança. Quantas vezes a gente se sente trapaceado, passado para trás, porque muitas vezes, esta ventania e esta dificuldade, ela não vem do mundo lá de fora, não. Ela vem de pessoas que estão do nosso lado, de pessoas que nos cercam. Elas vêm, às vezes, do nosso próprio convívio. Então, às vezes, é difícil suportar, e vem aquele sentimento terrível mas a nossa maior arma é o joelho dobrado. E eles fizeram isso. Prostraram-se diante do Senhor e reconheceram verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Essa é a atitude verdadeira do discípulo. Na primeira leitura de hoje, tirada do Livro de Reis, capítulo 19, a gente encontra o profeta Elias, cansado, abatido, porque depois de ele ter feito um grande investimento para salvar o povo da idolatria, dele ter feito um grande investimento para manter intacta e firme a fé em Deus, ele ganhou o desprezo do povo, que não reconheceu o que ele fez, e ganhou a perseguição da rainha Jezabel. O profeta Elias não aceitou a profanação que o rei Acabe e a rainha Jezabel haviam introduzido na vida do povo, quando permitiu que o povo, quando permitiu que o paganismo fosse inserido também na vida do povo. E ele combateu esse paganismo com todas as forças, esse combate termina de uma maneira muito triste, muito inusitada, com o extermínio, a morte dos 400 sacerdotes de Baal, e em resposta a isso o povo ficou muito assustado, não reconheceu o trabalho de Elias, a rainha Jezabel jurou Elias de morte, e Elias então se sente cansado, abatido, deprimido, perdido. Será que era isso mesmo que eu deveria de ter feito? Quantas vezes a dúvida também nos abate na nossa vida. Só que Elias faz uma peregrinação até o Monte Oreb, que é o mesmo Monte Sinai, onde Moisés também fez a experiência de Deus. E ali Deus então se manifesta ao profeta Elias, e ele se manifesta na brisa suave. Então, precisamos aprender com Elias a fazer esta peregrinação, ir até Deus e rejuvenescer-nos, recompor as nossas forças, abandonar tudo aquilo que nos desanima. E na segunda leitura, o Paulo também está triste, porque o povo de Israel não reconheceu em Cristo a manifestação de Deus, não aceitou Cristo como filho de Deus. Então, o Paulo está muito triste, preocupado com os irmãos. Será qual que vai ser o fim daqueles que estiveram diante de Deus e não reconheceram a sua grandeza? Que bonita, então, a preocupação do Paulo na segunda leitura de hoje, dizendo que nós nunca podemos desistir do nosso irmão. Sempre vale a pena lutar pelo nosso irmão e o maior remédio para a gente se aproximar da pessoa, do outro, daquilo que é mais difícil na nossa vida é o amor. O amor traduzido em gestos concretos e também na oração. Então, vamos viver este décimo ano na semana do tempo comum pedindo a Deus esta graça, a graça de podermos sermos sempre cuidadores e nunca desanimarmos de fazermos o bem. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do seu lado para te defender, dentro de ti para te conservar, diante de ti para te conduzir, atrás de ti para te guardar e acima de ti para te abençoar pela imposição de minhas mãos sacerdotais, os merecimentos da Virgem Maria, Mãe de Deus e Santa Rita de Cássia. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?